Fala meus queridos, como vocês estão? Eu sou o Hades e tivemos aí mais coisa, tipo uma luta de chefe nova em Lords of the Fallen, que é o novo jogo Souls que vai sair aí. A gente já trouxe diversos vídeos, inclusive um tempo atrás eu trouxe um vídeo aqui, foi alguns dias atrás inclusive, né, da gameplay do jogo ali que tava bem bacana, foram tipo 17 minutos de gameplay, muita coisinha nova. E agora liberaram mais uma luta de chefe e cara, os chefes desse jogo estão bem criativos. Então a gente vai assistir aqui juntos, só peço desculpas se minha voz ou minha cara estiver bem ruim, eu tô bem gripado, eu tô com uma sinusite chata, tô até com um pouquinho de febre hoje. Mas, né, vamos lá, vamos lá falar de Lords of the Fallen, que eu tô bem animado, lembrando, clica aí na descrição pra você participar pra concorrer ao Play 5, beleza? E vamos nessa. Então pessoal, nova gameplay aqui é pelo site da IGN, né, e a gente vai poder ver mais alguns detalhes aqui, deixa eu só diminuir um pouco a... Não ficar ocupando muita tempo, né? Essa aqui é uma luta exclusivamente de chefe do game, e todos os chefes que a gente viu até agora, eles tinham duas fases, né? O monstro, a blasfêmia não tem limites, se fosse fácil desse jeito. O monstro, a gente tem um visitante. Outro pecador. As intros tão maneiras, tão bem from software, né? A gente tem combate com esse boss aí, que tem uma auréola. Tem o personagem lançando lança, né? Lançando uma lança. A movimentação, cara, do jogo tá me impressionando bastante. Tá bem mais rápido, né? Em relação ao jogo anterior, algo que era uma reclamação. E o combate tá bem pomposo, a princípio. Pô, essa lança aí é maneira, véi. Tem um ataque corrida com pulo, né? Ataque carregado. E aí ele conseguiu quebrar a barra do inimigo. Quebrar a barra não, né? O inimigo perdeu a postura. Boa. Parry. Nossa. Muitos chefes são parryáveis, pelo que eu tô vendo. Esse boss aí, ele gosta muito de bater no chão, né? É aquele boss que parece fácil e tal. Ele vai na segunda fase e o bicho vira o capiroto. Conjurou algo ali? O que ele fez? Se ele ia conjurar algo, o cara cancelou. Ataque carregado. Nesse todo ataque carregado derruba o boss assim, né? Mas aí temos a segunda fase dele. Que doideira, véi. Que doideira, véi. Caraca, ele friou o negócio na cabeça, véi. Livre. Criativo, né, cara? Maneiro. Não, ele morreu? Ah, tá. Aí virou um boss extremamente gigante e quadrúpede, tá ligado? Ah, o visual e a movimentação do próprio boss tá bem bacana também, né? Solta fogo. É uma luta que parece um pouco longa, né? A gente tá vendo alguns cortes aí. Rajada de fogo. Cara, o combate desse jogo tá me comprando muito, tá? Só espero que a esquiva esteja boazinha, os frames certinho. Não me parece um bom armão difícil. Os movimentos deles não parecem tão mirabolantes, né? Mas é jogando o que a gente sente na real. E é isso. Não teve a derrota dele, né? Bacana, bacana. E meus queridos, é isso daí, a boss fight do game, tá? É... A gente teve mais um detalhezinho. O jogo tá pra sair em breve. O jogo tá pra sair em outubro, tá? De 2023. E vai sair pro Play 5, Series X, S e pro PC. Tá? Esse é um jogo Soul's Like. Um dos primeiros Soul's Like, né? Que tá tendo aí o seu reboot. E tem diversas novidades no meu outro vídeo lá. Que eu comento um pouquinho sobre o que tá funcionando o combate e tal. Né? Você tem essa questão de dois reinos do jogo. Quando você morre, você vai pro reino umbral. E isso cria situações que você precisa alternar entre esses reinos pra você passar e tal. Bem bacana a mecânica do jogo, tá? Tem coisinhas bem criativas. E o combate me parece muito fluido. Quero ver a opinião de vocês aqui no comentário. Parece bem mais fluido o combate. Parece show de bola aí. Parece que tá funcionando muito bem. Em relação ao primeiro que era, tipo, mega lento, né? O que afastava muito os jogadores. E agora, não. Tá me parecendo muito uma movimentação que a gente tem no Dark Souls ali. Dois, três mesmo, assim. Um pouco mais lento que o três, eu acho. Mas, né? Pra quem não lembra aí. Eu vou deixar de fundo aí pra vocês darem uma olhada. Como é que era a movimentação do Lords antigo, cara. Era... Por mais que a gente conhecia classes mais leves. Tipo, tinha um mago e tal, né? Que eram as classes que começavam com os itens mais leves. Você ainda tinha muita lentidão no combate. Isso é algo que eles falaram que seria, né? Mudado. E, de fato, foi mudado. É desde 2014 aí que o Lords of the Fallen saiu. Então, é um tempo pra construir uma maturidade pro estúdio. Construir uma experiência. E trazer esse produto final. O jogo era bem interessante, né? Entre tanto com esse combate um pouco mais rápido. Acredito que vai ficar bem mais divertido. E eu acho que é um jogo que tem ali um bom potencial de ser um dos melhores Souls-like. Junto ali com o do Pinóquio deste ano. Mas, é isso aí, meus queridos. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. de qualquer mais informações sobre o Lords of the Fallen. Eu trago aqui pra vocês, beleza? E é isso. Um grande beijo, um grande abraço. Um beijo no pô-pô a todos. E tchau!